O Sesc Cajuína está recebendo a exposição de artes visuais imersas. Sim, a exposição da artista piauiense Baia e a gente vai conferir agora na matéria. Rodomir. A exposição imersa nos convida a ver a natureza como uma conexão, uma força e uma potência feminina. Suas obras apresentam um universo onde as fronteiras entre o natural e o humano se misturam e onde as contradições não têm espaço. A artista plástica piauiense Baia lançou a exposição imersa aqui na Galeria Dora Parentes, no Sesc Cajuína, com obras produzidas em diferentes formatos e técnicas, dentre elas a pintura e a cerâmica. Baia compartilhou suas inspirações por trás da exposição imersa e explicou como enxerga as relações entre formas orgânicas e figuras femininas em suas obras. O meu trabalho, ele versa sobre essa conexão humano e natureza e a potência do feminino também eu exploro, sempre essas figuras femininas, corpos híbridos. E essa exposição, ela foi pensada após o meu porpério. Então, que é esse período intenso, esse mergulho profundo na maternidade. E aí eu tentei trazer a cor azul para potencializar essa sensação. Então, lá na exposição vocês vão encontrar pinturas, são 15 pinturas, esculturas, falando sobre esse tema. Nesse período, né, do porpério, como eu te falei, eu entrei em contato com várias mulheres que estavam passando pelo mesmo período e perguntando quais eram as sensações que elas pudessem me definir em uma palavra ou uma frase. E muitas citaram o mergulho, como se elas estivessem, de fato, em um mergulho profundo, em uma outra dimensão. Por isso também que eu trouxe essa cor azul para trazer esse sentimento. Então, eu aproveito para convidar todo mundo para vir aqui no Sesc Cajuína. O horário de visitação é de 10 da manhã a 8 da noite, de terça a domingo. Espero todos vocês. A exposição imersa entrega uma experiência única, onde o público é convidado a mergulhar em um universo onde as fronteiras entre o natural e o humano se diluem, destacando a dualidade entre a força e delicadeza feminina. As obras estarão expostas até o dia 30 de junho, na Galeria Dora Parentes, no Sesc Cajuína. Que linda essa exposição. A gente fica olhando aqui, babando. Eu estava assim, ai, que lindo. Muito bacana, né, Marina? Vamos lá conferir, né, Idri? Vamos lá. A gente vai combinar aqui. Todo mundo aqui do programa é bom demais para ir até lá conferir, porque é sempre bom a gente prestigiar esses artistas, né, Marina? Exatamente. Exatamente.